E aí pessoal, beleza? Fabio Nara com mais vídeo pra vocês aqui do canal Paneláticos e hoje eu estou aqui pra mostrar mais um episódio de MyClub do PES 2016. Meu time ainda continua o mesmo. Vou aqui jogar a divisões, né? Estou na terceira divisão. Preciso de uma vitória pra subir pra segunda. Aí os resultados, né? 9x3, 9x5, 3x0, 6x1, aí peri de 4x3, empatei 4x4, gay de 5x2 e 8x6. Então, vamos lá procurar um adversário. Apareceu aí, Naylor Thiago. Pelo visto o time dele aí tem nível 3, né? O time dele tem o Randanovic, aí tem o Morel, Alex, deve ser o Lombardi, deve ser. É o Vanderbilt, Elias, tem o Ganssen, Renato Augusto, aí tem o Neymar. E o Miroslav Close. Eu vou... Eu vou trocar aqui. O Willian vai pro jogo. O Ronaldo eu vou deixar no banco. Colocar o Berardi. Vamos que você veja uma coisa. Vai o time titular mesmo. Vai o time titular mesmo. E já é. Vambora. Vamos pro jogo. Vamos lá, estádio do Morumbi. Pra receber aí os Coyotes. Contra o Paneláticos. Ele joga aí com o infame do Hobsbaw. Espero aí que saia um ótimo jogo. Jogo limpo. Jogo aí bem jogado. É isso aí que eu sempre espero, né? Então, vamos pro jogo. Bola em jogo pra você ligar aqui no Paneláticos. Mais um jogo aí do My Club. Opa. Isso, pro Willian. Ah, ia meter um de calcanha o Ronaldo. A bola bateu na trave. E que meter gol, seu filho da puta. Agora eu fiz merda. Olha o Willian. Randonovic. Randonovic não é R, né? Vamos lá de novo pro Willian. Passou bonito. Olha o Sturridge. A bola passa à esquerda do goleirão. Camisa 3, Randonovic. Vamos com essa porra. O close. O maior artilheiro de Copas do Mundo. Logo em cima da gente que ele meteu o gol, né? Naquele jogo adorável, naquele 7x1. A bola passa à esquerda do goleiro de Copas do Mundo. Ai, caralho. Boa. 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 Opa. Boa. Ai, caralho. Deixa a bola sair. Deixa a bola sair. Lateral. Paneláticos. Aquele agente lá só vê jogador Teba. Sem sorte alguma eu tô nessa porra. Olha lá vem. Fuzilou. Perim. Segurou firme. O cara aí. Lá vem o Leymar. Fuzilou. Soldar o cara, irmão. Depois daquela lá que... Na trave do Ronaldo. Boa, Smauli. Bora pro Ronaldo. Ai, ele passa com a porra. Fuzilou. Fuzilou. O Randa no 20 nem viu essa bola, velho. Vamos lá ganhar essa bola. Boa. E lá é. Ui, velho. Eu pensei que eu ia perder essa bola, velho. Isso. Sai na manha. Olha o Sund. Só rolar no canto. A bola não entra, velho. Passe do Willian na medida. Sozinho. De novo. Caralho. Por pouco eu não saio na cara do gol, mano. Caralho, esse ia ser na medida, velho. Vamos rolar. A zaga foi bem. Tomei de perder a bola ali, velho. Tô falando. Tô doido pra perder a bola ali, mano. O cara já gostou do jogo. Viu que eu fui lá três vezes e não fiz o gol. Começa a vir. Lá vem bola pro Neymar. Boa, Rovês. Caralho, passou reto. Sai que é sua. Olha o gol. Vamos lá, vamos jogar. Lá no pagode. Caralho. Neymar passa tranquilo. Boa. 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 Caralho, destruiu o gol. Não deu nada, mano. E agora, hein? E agora, isso aí? Sozinho. Na bola. Chegar na bola. Lá vem o Morel. Para o Neymar. Perim. Perim. O jogo é aparentemente fácil, tranquilo. Mas tá foda. Lá vem o Morata aí. E vamos pro jogo. Vamos lá, bola em jogo. Morata ali, ver se funciona mais que o Sturge, né? Vou falar pra vocês que eu só fiz alguma coisa no começo do jogo. E olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha a bobeira. O William, gol do Panelástico. Isso que eu não há dúvida se deixava o gol do Morata. Olha isso, o Dida e o Aldair nas Olimpíadas. Foi de 96. Ih, agora o Neymar sozinho. Lá vem o Neymar sozinho. Bateu. Perim. Mais uma vez. Ah, boa. Ô, Morata. Opa. Opa, acho que ele vai pra rua, hein? Acho que ele vai pra rua, falei. Milho de Evite. Morata ia sair na cara do gol. Bateu o rasteiro. Iaia, tu re? Gol do Paneláticos. Ele foi muito pro canto. Boa. Morata entrou aí, deu uma mudada no jogo. Ô, caralho. Ganha essa porra. Agora lá, fuzilou. Perim. Ele também perde gol pra caralho, mano. Vai, vambora. Vamos embora, vambora, vambora atrás. Vambora atrás. Isso. Vai, Golã. Enxergou. Enxergou que chegou por tudo lá, viu? Ganso, olha o PH. Ei, Ganso. Acorda, Ganso. Tu rei mesmo? Olha o cruzamento. Tu rei tava lá na área, mano. Caralho, ia jogar essa no Naigolan. Ia chegar fuzilando, mano. Boa. Ô, Morata. Fuzilou. Rede. Gol do Paneláticos. Morata. Morata entrou, mudou o jogo. Vamos, Ronaldo. O Morata fez. Cruzamento na medida do CR7. Não foi só escorar. Quarto gol do Paneláticos. Esse cara vai dar trabalho, viu, mano? Que aparentemente tá começando. Opa. Mais um do Morata. Aí é foda. Olha o gol. Ih, o Ronaldo olhou pro lado, tocou pro outro. Esse era pra fazer e pra tirar onda. Ainda depois, meu filho. Meio dele cansou aí no segundo tempo. Nossa. Olha lá, Handanovic. Olha lá, Handanovic. Faz ali o recupere. Faz ali o recupere. Ah, não, cara. Olha o cruzamento. Olha o Neymar na trave. Tira dali. E sozinho. E olha o gol. Não, perdidão. Até ali se eu tô com sorte. Vamos lá, vamos lá. Aí, ele apelou. Fez a falta quando ia sentar a botina daqui mesmo. E mesmo ele com um a menos, ele tá jogando melhor que eu, cara. Fazendo um gol aí pra ser cagado. Vamos lá, Torre. Caprichou. Handanovic voou. Fez a defesa. Olha o cruzamento. Vai, Torre. Longe do gol. Agora é só esperar acabar o jogo mesmo. Como diria o Silvio Luiz. Pode beijar a viúva. Com um a mais. Quatro a zero. Fazer o teu, Ronaldo. Faz o teu, Ronaldo. Rede. Ronaldo. Não tinha feito ainda. Gol do Paneláticos. Pra fechar com chave de ouro essa participação aí na terceira divisão. Vamos, William. Bateu na saída do Handanovic. Segundo gol dele no jogo. Seis a zero. Seis a zero. Mas o rapaz jogou bem aí. Foi até onde aguentou. De primeira no pau. De primeira no pau. Pega o rebote longe do gol. Fim de jogo. Se faz esse, o Ronaldo ia ser de placa, velho. Seis a zero. Seis a zero. E classificação aí pra segunda divisão. O Randanovic pegou muito, mas não aguentou. E o Morata. Falei melhor em campo. Morata. Sete e meia a nota dele. Então é isso, pessoal. Acesso garantido aí. Não deixe de curtir a página do Playroom. Tá aí na descrição também. Não deixe de seguir nossos canais parceiros. Que estão todos. Todos os vídeos eu estou lá no Playroom. Só chegar lá. E assistir o Ricardo. Os Corpões FC. Rogério Wedo. Alex Castanharo. Léo Joaima. Beleza? Então vou ficando por aqui. Olha lá. Subiu de nível pra 43 o Perim. E aí só dois pontinhos só. Também o cara com a pontuação baixa, né? Vai jogar muito bem, cara. Ele só deve estar pegando um cara foda. Por isso que ele está perdendo. Tem que pegar o cara do nível dele. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraço.